Prever a emergência climática na legislação brasileira, conforme necessidade apontada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em audiência pública no Senado, é o objetivo de um projeto de lei apresentado recentemente pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Ele explica que a proposta estabelece medidas ao enfrentamento da emergência climática, alterando a política nacional sobre mudança do clima para que o Brasil possa progredir de forma eficaz na agenda de adaptação e combate às mudanças climáticas. A minha proposta é incluir o conceito de emergência climática como a situação em que se tornam urgentes ações para mitigar ou interromper os efeitos adversos das mudanças climáticas, prevenir dados socioambientais e climáticos potencialmente irreversíveis, além de promover medidas de mitigação e adaptação, considerando-os altos riscos de vulnerabilidade. Apresentei alterações a fim de priorizar os investimentos nas ações de enfrentamento da emergência climática. Segundo Cajuru, as ações urgentes adotadas devem ser transversais a políticas públicas e programas governamentais. Ele afirmou que, nesse sentido, apresentou a criação do Plano Nacional de Emergência Climática para atuar em conjunto com os planos de ação para a prevenção e o controle do desmatamento nos biomas, além dos planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O projeto vai passar pelas comissões de infraestrutura e de meio ambiente, sendo votado em decisão terminativa nessa última. Ou seja, caso não haja pedido para análise em plenário, seguirá direto para a Câmara dos Deputados.